Meninas, olhem esse look, coloquei a calça chocolate, tá? O vídeo tá saindo ela um pouco mais clara, gente, mas ela é um chocolate mesmo, ela é bem escura, porque tudo depende muito da claridade, né? Da luz que bate, mas ela é um chocolate bem escuro, super charmosa, tem ela flera e reta, gente, veste super bem, tem esse design, esse corte especial, essas nervuras todas na diagonal, essa nervura reta na extensão dela, tem nervuras nos bolsos traseiros, cintura alta, gente, acima do umbigo, super ajustada. Gente, eu fiz uma composição com essa blusinha amarela, tá? Também da coleção, cavadinha, bem leve, com essas nervurinhas, esse detalhezinho aqui na frente. Aí você diz, Daisy, mas e o amarelo combina com o chocolate? Gente, combina! Isso daqui são cores chamadas no círculo cromático de cores complementares, ou de cores análogas. As cores análogas são cores, quando você pega o círculo cromático, as análogas são cores dispostas lado a lado. Então, mais ou menos umas duas fileiras, do lado do amarelo está o marrom, né? Está o chocolate. Então, elas são cores análogas e elas super combinam. Olha que lindo! Um tom bem alegre, né? Não deixa de transmitir elegância. Uma mulher segura, de atitude. Olha que look perfeito! Coloquei os acessórios no tom de esmeralda. Lindo, né, meninas?